No vídeo de hoje eu iria apresentar para vocês aqui essa antena portátil para sinal digital de TV e é um produto bem barato e o fabricante é esse, a qual você observa aí, Indusat tem o endereço deles aqui, caso a pessoa queira acessar eu comprei esse aqui na minha cidade mesmo, custou apenas R$ 20 tinha de outras marcas bem conhecido no mercado que era um pouco mais caro, mas resolvi comprar essa aqui possa ser que na sua cidade possa ser até mais barato ainda eu comprei por apenas R$ 20 então essa é a antena digital que só lembrando que a antena digital ela não é um conversor digital para TV então é necessário que a sua TV seja uma TV LED ou LCD ou Smart TV tenha um conversor digital integrado na TV se caso a TV não tenha esse conversor digital é necessário a pessoa ter aí um receptor digital portátil, aquele que você compra tipo como um receptor de antena parabólica conectado na TV e também eles é necessário ter uma antena seja aí até aquelas antenas simples plugado nele ou se a pessoa quiser utilizar uma também nessa aqui cai bem como no meu caso a minha Smart TV vou mostrar para vocês em vídeo aí que realmente ficou bem bacana ela tem o conversor digital integrado na TV então fique bem claro aí que isso aqui não é um conversor digital e também nem vai buscar sinal longe só vai ser utilizado, alcançado aquele que está disponível na sua cidade a indústria a indústria a indústria é essa aqui indústria caso a pessoa tenha algum interesse tem aqui o link do site pelo jeito aqui tem mais produtos mas tem empresas bem conhecidas como eu já falei vou abrir aqui para mostrar para vocês aqui aqui ele mostra as informações a frequência dele aqui é uma frequência de 45 menos 862 MHz a saída de impedância é de 75 ONS então ela recebe aqui sinal HDTV DTV analógico e tem outras informações aqui o tamanho do cabo dele é de um metro e meio dessa antenazinha aqui é uma antenazinha simples tá conectou padrão para poder conectar na entrada de antena padrão da TV aqui é o produto essa base aqui ela tem um ímã ele vai ficar bem preso ele não move isso aqui para lugar nenhum é simplesmente assim mesmo é uma pequena torrezinha ok e o cabo é um cabo de um metro e meio parece ter uma boa qualidade e a pessoa vai simplesmente colocar então em cima do rack ele vai ficar dessa forma aqui não é tão grande você observa aqui tamanho de um palme menos de um palme pouquinha coisa e fica bem bacaninha ali do lado da TV não é aquela coisa exagerada eu vou mostrar para vocês aí no vídeo ela funcionando ok então vamos lá para o vídeo bom e como você pode observar sinal digital perfeito com a qualidade muito boa como você pode observar aqui está a antenazinha do lado bem discreta na base no rack fica bem discreto ok para você poder buscar os canais basta clicar no botão de menu vir aqui em transmissão clique nessa opção de antena e seleciona a R no caso da mesma a TV aparece assim que é para o sinal sem ser de antena parabólica é TV a cabo e esse aqui é o sinal de antena comum basta vir em programação automática iniciar a programação automática e ele vai buscar esses canais que ele vai ver os canais que estão disponível aí na sua cidade beleza como você pode observar uma ótima qualidade de imagem a USB-T não pega aqui em sinal digital a Record sem ser sinal digital claro que pelo celular aqui filmando a tela da TV você não vai perceber tanta qualidade mas você deve ter uma noção de como realmente está com uma boa qualidade de imagem pela imagem que foi gravada com o celular TV Record em HD como você pode observar a qualidade de imagem show de bola então realmente a antena é bem bacana fiquei receoso um produto bem simples mas realmente cumpre com o que promete ok bom como você observou no vídeo deu para usar tanto com o sinal digital aqui na minha cidade pegam poucos e ficou com uma boa qualidade estável sim no sinal digital ok então esse foi mais um vídeo do canal se você gostou deixa aquele like para apoiar o canal se não é inscrito se inscreva e ative a notificação do YouTube que é o sininho para continuar recebendo as postagens aqui do canal fique com Deus e até a próxima